Não necessito mais de nada, a hora aqui Mas me sinto bem aqui, porém tu Tem mais pra quê? Tem mais pra quê? Tem mais pra você, não tá para a mão Está no céu escrito alto, embora vá Meu pensamento não depende do meu corpo Tem mais pra quê? 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 Tem mais pra quê?